Então vamos para mais um Motovlog Liberdade, vamos nessa! É isso aí amigos, eu sou o Fred de Castelo e você está no canal Motoliberdade. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar seu like caso esteja gostando do nosso conteúdo. Eu gostaria de te convidar também para dar uma olhada lá no Instagram do canal, tem algumas fotos, eu comecei tem pouco tempo, mas já tem alguma coisa. E eu convido vocês também a, se possível, mandarem a foto da sua motocicleta para eu colocar lá no nosso canal. Só você entrar em contato comigo, arroba Motoliberdade Oficial. Vai ser muito legal fazer isso com vocês. A Street Twin está ali, eu estou aqui nessa paisagenzinha de estrada de terra, eu fiz um outro Motovlog aí para vocês, onde eu estava olhando as montanhas de longe, e agora estou aqui no meio das montanhas, na estrada de terra. Já teve algumas pessoas que pediram para eu fazer um vídeo falando do comportamento da Street Twin na estrada de terra, sabe? Mas eu vou falar para vocês que eu fico um pouco inseguro para fazer esse vídeo, porque eu ando muito pouco com ela na terra. Para falar com vocês a verdade, eu tenho uma dó danada de colocar a Street Twin na terra, bicho. Rapaz, o cara tem que falar, né, bicho, é verdade, pelo amor de Deus, né? Eu tenho dó, porque a Street Twin, gente, ela é um... uma relíquia aqui que eu, sabe? Quase que eu mais aliso ela do que ando nela. Então, eu tenho muito, assim, um... um sei lá o que que eu tenho, uma frescura. Falou, vocês podem chamar disso. Uma frescura com essa moto. Esse lugar aqui é um lugar que eu faço questão de andar, mesmo sendo terra. que é um lugar da minha infância, sabe? Das minhas lembranças. Olha uma aguinha correndo do lado da estrada aí, que maravilha. Aqui você está na meio da selva, bicho, da Mata Atlântica. Olha para vocês ver. Porque é o treco mais doido. E... Eu quis andar um pouco hoje de moto. Vou confessar para vocês que foi... inspirado pelo canal lá daquele cara do... do motoqueiro cabinuto, sabe? Eu não estou falando isso para fazer propaganda do canal do cara, não. Estou um pouco lixando para isso, mas... Estou simplesmente falando com vocês que é um canal que eu tenho assistido. E vocês veem que aquele cara, sei lá quanto tempo está durando a viagem que ele está fazendo pela América do Sul. Mas... Vocês veem que aquele cara, ele tem um prazer legítimo, cara, de andar de moto, velho. E... Vou falar para vocês. É bonito ver isso, viu? Muita... Todos nós aí que a gente assiste motovlog, assiste tudo essas coisas aí. A gente sabe o que é isso, a gente compartilha o sentimento. E tal... E é bonito de ver isso, viu? De ver o cara que tem o prazer legítimo de... Vivenciar aquela... Aquele dia a dia... Com a motocicleta, sabe? Eu gosto muito de viajar. Vou falar para vocês aqui uma coisa. É... Eu, às vezes, eu fico um pouco, assim... É... Com... Com... Com certa coisa, assim, de viajar de moto. Porque eu gosto muito de escutar conteúdo quando eu estou viajando. Sabe? Seja um podcast... Alguma coisa, um YouTube... E na moto não é possível você fazer isso, né? Mesmo que seja possível, não é aconselhável, né? Porque na moto você tem que ter um cuidado a mais. A questão da segurança... Você manter ali, né? Responsabilidade, esse tipo de coisa. Então... Não é a conduta... Mais... Mais adequada, né? Para a gente... Para você manter em cima de uma moto. Então... Né? Eu estou... Mas eu entendo que na moto a gente tem outros prazeres, né, cara? Você, literalmente, você faz parte da paisagem ali naquele momento. É um outro sentimento. Sabe? No... No início, vou... Vou... Vou confessar que... Esse outro sentimento aí de eu querer ficar escutando. Porque, às vezes, você vai escutando ali um podcast. Eu escuto... Eu acompanho muita coisa aí... Por aí. E você... Consumindo as coisas... Você entra num estado ali, quase meditativo ali, de ficar... Refletindo sobre a vida. Porém, quando você está na moto, cara... Você está você com você mesmo também. Você tem a oportunidade de pensar naquilo tudo que você... Sei lá... Que você viveu. Nas ideias. Sabe? O jeito que você pensa sobre a vida e tudo mais. Isso também é uma coisa única demais, bicho. Nossa Senhora. Fala pra vocês. E na moto também tem o caráter de aventura, né, cara? Então, o caráter de aventura, assim... Muito único. Sabe? Eu tenho pensado bastante em começar a explorar a América do Sul. Eu já explorei um pouco já a América do Norte. De moto, sabe? Mas eu, na época, não tinha canal, não tinha nada. É... Foi uma outra pegada. Eu pretendo fazer isso de novo. Porém, com esse dólar agora... Do preço que está... Está difícil, viu? Você pensar em ficar indo para a América do Norte. E eu estava conversando aí. Já falei com vocês aí. Até mandar um abraço para ele aí. Para o Paulo de Tarso. Fala, Paulo! Um abraço para você, meu brother! É... Eu estava conversando com ele aí e tudo mais. E... Eu... Estou pensando em fazer umas viagens aí para... Na América do Sul, para o Chile, Peru... Bolívia, Argentina... Né? Muito lugar bacana para a gente andar aí e conhecer. Sabe? Eu ainda pretendo... Fazer muitas viagens na América do Norte ainda. Eu acho que é um lugar que, além de ter a natureza bonita... A natureza é diferente da que a gente tem aqui, né? É uma natureza mais, assim... Sei lá... Menos rica, digamos assim. Não é rica igual a nossa. Porém... Tem outras vantagens também. Tem outras coisas, assim... Diferentes. É legal para a gente. Eu já viajei um pouco por lá. E gostei muito. A questão da segurança lá me fala muito alto, sabe? A possibilidade de se andar lá sem medo de nada. Ou... De nada não, né? Mas muito menos medo do que a gente anda aqui. É um fator que a gente tem que levar em consideração. Faz diferença para a viagem. Mas não é o que eu estou podendo fazer no momento. Eu também, como todos os outros aí... Estou vivenciando essa crise maldita aí que a gente está passando por ela. Essa... Negócio do coronavírus aí também agora. Que está arrebentando todo mundo. Vamos ver o que vai dar isso aí. Mas a gente tem muita luta pela frente. Isso é inegável. A gente tem muita luta pela frente. E eu quero ver o que eu consigo fazer em termos de viagem. Trazer para vocês aqui do canal... O que é... O que quer que eu vá fazer... Vou trazer para vocês aí do canal. E... Eu acredito que ainda tem muita viagem bacana pela frente. Eu acho que a Street Twin... Eu vou... Como eu estava falando aí no outro motovlog aí... Eu vou dar um jeito de... Colocar aqui as malas nela. Colocar algum jeito aqui eu vou fazer. Nem que seja no banco mesmo. Colocar uma estrutura aqui do banco e tudo mais. Uma alça. Uma coisa. Colocar a mala aqui nesse Street Twin. Vou dar um jeito. Mas esse Street Twin me parece... Uma moto muito confortável para viajar. Caso eu não faça isso... Eu vou pegar uma Big Trail. Pegar que eu falo assim... Alugado. Porque eu não estou com a ideia de comprar não. É... Pegar uma Big Trail. Vou fazer umas viagens aí. Vou trazer para vocês. Nesse canal. Mas voltando a falar aqui a respeito da Street Twin na terra... É porque realmente eu ando muito pouco com ela na terra. Eu não tenho essa experiência da Street Twin na terra. Então, devido a isso... Eu não... Não... Não me sinto à vontade para fazer um vídeo. Com tanta... Propriedade... Como deveria ser feito. Sabe? E isso era um motovlog que eu estava querendo trazer para vocês aqui hoje. Estou dando uma passeada aqui sozinho. Evitando contato com a galera. Devido ao fato do coronavírus. Eu sou o Fred de Castelo. Esse é o canal Motoliberdade. Não deixe de se inscrever, comentar, deixar seu like caso esteja gostando do conteúdo. Caso vocês postam aí, seria muito bacana vocês começassem a mandar as fotos das suas motos... Aqui para o Instagram do canal. Que é o arroba Motoliberdade Oficial. E no mais, meus amigos. Por esse vídeo é isso. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e... Valeu!